Muito importante. Vereador, o povo quer saber. Vai ter essa mudança da Câmara Municipal, a parte física? É necessário? Para onde vai? Como é que está esse moído da mudança pela nova sede da Câmara Municipal da cidade de Cajazeiras? Humberto, essa pergunta é muito oportuna, até porque a gente tem que fazer um breve relato. A Câmara Municipal da Cajazeira, na década de 70, ela já funcionou na Prefeitura Municipal, não tinha espaço físico para se alojar. Foi criada aquela sede hoje onde nós estamos presentes, e hoje você vê o espaço físico da Câmara Municipal. Nós, antigamente, eram 15 vereadores, ou 17 vereadores, vocês lembram, e só existia gabinete de presidente. Os outros 16 vereadores não tinham locais para trabalhar. Depois caiu para 10, depois retornou para 15. E aí, quando o presidente Nilcinho, e aí eu parabenizo o ex-presidente Nilcinho, que criou espaço para 15 gabinetes. Se você entrar hoje na Câmara Municipal, você vê que não tem espaço físico para o vereador receber a população. É como eu digo, você entra de frente, sai de costa, de tão pequeno que é o espaço físico. O auditório só comporta 60, 70 pessoas sentadas. Cajazeira, na década de 70, a população era muito menor. Hoje a cidade de Cajazeira, com mais de 65 mil habitantes, a cidade, a terra do saber, a cidade que ensinou a Paraíba ler, é não ter um local, eu não digo assim, não é de conforto, mas um local mais cômodo para a população, receber a população. Você faz uma sessão especial, uma sessão solene, não cabem pessoas lá na Câmara. O espaço se tornou pequeno. E aí, desde quando eu entrei como vereador, eu vinha sonhando. Mas não que eu pudesse estar presidente, e estará colocando na minha pauta maior fazer essa Câmara. Mas aí eu já vim estudando, e vim da necessidade. A necessidade, por exemplo, hoje a Câmara Municipal não tem um local de estacionamento. Você faz a sessão, o pessoal fica todo, quer estacionar carro e não tem. Então, a Câmara Municipal hoje, que está, nós lutamos e conseguimos, junto ao prefeito municipal, convencer com o prefeito Zé Ademir, disse da importância da construção de uma nova Câmara, com toda a estrutura. Então, ele me garantiu que ia mandar para a Câmara um projeto de lei, doando o terreno, terreno que fizesse toda a estrutura física que pudesse atender a demanda do porto que hoje Cajazeira merece. Então, ele doou um terreno com 43 metros de frente, por 85 de fundo. E aí eu fui, pedi aos arquitetos da prefeitura. Já sabe onde? Já. É na Estrada do Amor, hoje, né? Inclusive, por felicidade, a gente já começou a construção, né? Opa! Já começamos o trabalho, já começamos o trabalho de terraplenagem, entendeu? A movimentação de terra todinha, porque a primeira etapa da licitação, ela vai deixar a parte de movimentação de terra, o muro, o estacionamento interno e externo. Já vai ficar pronto. Aí já vou abrir a nova licitação para a construção da parte da sede. Aí eu quero lhe dizer, e dizer ao público que nos escuta através da TV Sertão da Paraíba e pelas redes sociais. Se a gente não constrói essa nova sede para atender o público, aí mostra o seguinte, o recurso hoje do Aldeia Esquenta na Câmara, a gente mostra à população do zelo que a gente tem com o recurso público. Porque mostra que se você saber administrar, nós, porque tem que ser construído com o recurso próprio. A gente não pode receber recurso de ninguém para construir uma sede. Então, é um trabalho focado, junto com todos os colegas vereadores, mostrando da importância, e eles sentiram que é importante, que aprovaram. Porque só o presidente Heriberto não podia também fazer. Depende da aprovação dos corpos pares. E eles aprovaram, e hoje, com essa reforma, o que é que o município vai ganhar com a sede atual da Câmara? Nós vamos fazer um comodato para colocar três, quatro secretarias, e o município é evitado pagar aluguel. E vai pegar o dinheiro público... Isso com o prédio que existe. Com o prédio que existe. Vamos fazer um comodato, quando passar para a nova sede, para o município para administrar, com quatro secretarias, e fica no local centro, para a população ser atendida. Então, eu acho que esse trabalho que nós estamos fazendo, o ano passado era para ter começado o ano passado, mas, infelizmente, por causa da demora do projeto sair, da demora da licitação, você sabe, esse processo de licitação é complicado. Por quê? Porque houve recurso, e aí a demora, e muito em cima, o que foi que a gente perdemos? Perdemos entre as. Nós tínhamos já em caixa quase 300 mil reais, e tivemos que devolver ao município, porque no final do ano tem que zerar as contas, não pode ficar recurso, porque o recurso já vem do município. Mas, assim mesmo, nós fizemos um trabalho, junto com os pares, aprovado, de doar 100 mil reais para ajudar as famílias mais necessitadas, que às vezes, naqueles programas de cesta básica. Então, do jeito que você está dizendo, essa construção vai sair de acordo com o orçamento da Câmara Municipal. Não vai se criar despesa nova, não? Não, nem pode, porque não tem condições. O dinheiro que vem para a Câmara já é todo, é um valor anual. O do ADS, ele só aumenta ano a ano, é isso? Então, se você tiver um planejamento, e aí a gente já fez esse planejamento, já colocamos na LDO, certo? Para não deixar de acontecer, porque depois que fizer a licitação, você tem que ter o recurso. Não tem como não fazer. Então, nós fizemos esse planejamento. Esse ano vai ser um ano que nós vamos fazer muita coisa. Aí, no segundo ano, é que nós vamos correr para ver se, no final do ano vindouro, a gente tenha concluído essa sede para entregar à sociedade Cajazilha. Então, pela vontade, nesses dois anos, pela vontade, pelo trabalho, meu amigo, eu vou lhe confessar uma coisa. Como é bom a gente ter informações diretamente da fonte. Eu critiquei aqui, critiquei na TV, na rádio Coatiara, essa ideia. Até você terminar as suas explicações, eu era contrário. Hoje eu já sou simpatizante. Por quê? Porque você mostrou as necessidades, e eu concordo, quando você vai numa sessão, às vezes tem sessão que é pequena, mas tem sessão que vem um convidado especial. Quantas vezes a gente viu gente em pé ou lá fora? E, realmente, não tem local para estacionar, a não ser na rua. Já é um bom motivo. Outro motivo que eu achei interessante é o fato de não ter despesas novas. E também, com essa construção, fazendo esse comodado, você vai trazer a possibilidade de três secretarias ou mais, dependendo do prefeito, ter uma economia. Então, se fosse para votar hoje pela Câmara, você tinha ganhado meu voto. Ontem eu estava contra. Com as explicações, eu já sou favorável. Entendido. T 103.